Esse é o dia que o Senhor fez! Esse é o dia que o Senhor fez! Me alegarei, me alegarei, me alegarei! Esse é o dia que o Senhor fez! Me alegarei, me alegarei, me alegarei! Esse é o dia que o Senhor fez! Me alegarei, me alegarei, me alegarei, me alegarei! Vai à minha frente! Ando ao meu lado! Ele abita em mim! É o meu amado! Meu defensor! Meu provedor! Sua misericórdia inova-se a cada manhã! Esse é o dia que o Senhor fez! Me alegarei, me alegarei, me alegarei! Me alegarei, meu Senhor! Esse é o dia que o Senhor fez! Me alegarei, me alegarei, me alegarei! Vai à minha frente! Vai à minha frente! Ando ao meu lado! Ando ao meu lado! Ele abita em mim! É o meu amado! Meu defensor! Meu defensor! Meu provedor! Meu provedor! Sua misericórdia inova-se a cada manhã! Esse é o dia que o Senhor fez! Me alegarei, me alegarei, me alegarei, me alegarei! Acredidade, Acredidade, celebra-l Acredidade, espéria Se inscreva no canal.